Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Os 10 Mandamentos Capítulo 030 Segunda-feira, 04 de junho, Bethânia emocionada disfarça e diz que estava com muitas saudades das irmãs. Ela pede que Jaque e as demais tomem cuidado e se despede. Moisés avisa que quando chegar a hora irá conversar pessoalmente com o rei Balaque. Balaam tenta cortejar a rainha depois de passar a noite com ela, mas Elda é fria. Todos se despedem do rei e da comitiva. Com tom irônico, Zur se aproxima com Jaque e diz a Bethânia que cuidará muito bem de sua irmã. Safira encontra uma sacola com moedas de ouro na tenda e vai tirar satisfações com Datã. Moisés se mostra aliviado com a partida de Balaque. Arão diz que ele foi muito esperto em se casar com a irmã de Zípora. Os filhos de Arão se orgulham do trabalho no tabernáculo. Zur avisa Corá e Datã que vai desobedecer a ordem do rei porque precisa voltar para Moabe. Zípora diz a Joquebede que não acredita na felicidade de Bethânia e que está preocupada com a educação dos sobrinhos longe da família. Balaque é recebido na sala do trono por Elda. Ele conta que Zur quase colocou tudo a perder e a rainha se preocupa. Bethânia pergunta para Emma sobre seus sobrinhos e a dama conta que eles já foram enviados à mispa. Ela lamenta ficar longe de Abner e Aia. Rison vende as peças feitas por Adira no mercado. Orem passa pela rua do comércio e compra algumas peças. Elda curiosa em saber sobre os hábitos dos hebreus e Balaque conta que viu o pão cair do céu para espanto de Balaão. Bethânia se abre com Emma e diz que conheceu Zur no acampamento. Emma conta que ele e Tânia tiveram um caso, mas a rainha descobriu e mandou que se afastassem. Orem conta a Seom sobre sua visita a Moabe e diz que Balaão confirmou tudo o que Natan falou. O rei prevê que eles devem usar o servo para persuadir Moisés. Balaão conta a Balaque que Orem e o rei Seom encontraram Natan, e que o rapaz contou toda a história de Getro e família. Josué diz a Ana que está construindo uma tenda só para eles. Orem conta a Natan que Bethânia se casou com Balaque e que as crianças foram encontradas no deserto. O servo fica aliviado. Elda provoca Bethânia sobre Jaque e Zur. Bethânia cobra de Balaão a ajuda para procurar por sua filha. Zípora pede que Moisés mande homens procurar por Adira. No harem, Bethânia tenta ver se Emma tem a marca de nascença nas costas. Emma acorda, assustada. Ada entra na tenda de Josué, fica nua e tenta seduzi-lo. Josué manda que ela vá embora. Num momento de ira, Ada rasga o roupão e sai da tenda gritando que foi atacada por Josué. Nadab, Abiu e Eudad perplexos com a cena. Os Dez Mandamentos. Capítulo 031 Terça-feira, 05 de junho, Josué olha pasmo para Ada, que continua com a farsa na frente de todos. Nadab e Abiu o questionam e ele diz que ela é louca. Eudad aconselha Josué a ir logo falar com Moisés. Ada diz para as irmãs que Josué a atacou, mas ninguém acredita. Moisés diz a Josué que o sobrinho tem sua total confiança. Zípora fica enfurecida com a história de Ada e dá uma surra na irmã. As irmãs escutam os gritos de Ada. Emã mostra que não tem marca de nascença e deixa Bethânia frustrada. Já que conta que Ada aprontou com Josué e Ana dá apoio ao noivo, Natan está com Oren na rua do comércio e procuram por Adira. O mercador avisa Rizom. Bethânia conta para Balaão que confirmou que Emã não é sua filha e cobra ajuda. Adira presenteia Talita com um vestido novo e percebe a marca de nascença em sua coxa. Zípora desabafa com Joquebede sobreada. Os noivos trabalham na UPA. A Oliabe fica enciumado. Jaque e Jerusa felizes provando os vestidos. Miriam observa triste. Jaque diz a da Marina que acha que está grávida. A irmã aconselha contar para Zur, Arão orgulhoso de Josué. Jaque conta a Zur que está grávida. Ele finge carinho e diz que se casam no dia seguinte, por isso não há o que temer. Simut faz novas poesias para Jerusa. Zur conta a Korah que Jaque está grávida e pede ajuda para fugir. Natan desabafa com Lemuel e diz que precisa chegar ao acampamento e avisar Moisés sobre os planos do rei Seon. Tânia está emburrada e a rainha pergunta se é por causa de Zur. Ela assente. Zur se despede de Korah e pede que ele faça conforme o combinado. Enquanto isso, Arão e Moisés recebem os convidados dos casamentos. Simut e Gaigi ansiosos à espera da cerimônia. Zípora olha emocionada para as irmãs vestidas de noiva e também faz as pazes com Ada. Os convidados chegam ao casamento. Yarin e Kenaz trocam olhares. Tales olha para Yarin e se encanta, sem ser percebido. Korah se aproxima de Moisés e conta que Zur sumiu e que a tenda está vazia. Os Dez Mandamentos Capítulo 032 Quarta-feira, 06 de junho Moisés chocado com a informação pede que Arão e os filhos façam buscas ao redor do acampamento, sem alarde. Zípora, Damarina e Ada ajudam já que a se arrumar e depois tentam que Jerusa caiba no vestido. Simut, muito nervoso, é ajudado por Gaigi. Miriam chora muito e é amparada por Joquebede. A mãe diz que ainda há tempo de ser feliz e Miriam sai correndo. Josué se arruma para o casamento e diz a Caleb que espera por aquele dia desde a primeira vez que viu uma Ana. Leila radiante e agradecida a Deus. Moisés conta para Josué sobre a fuga de Zur. As pessoas olham, desconfiadas, sabendo que algo sério aconteceu. O rei diz a Elda que Zur pode colocar tudo a perder com seu jeito impulsivo. E se acontecer dele abandonar o casamento e Moisés descobrir que ele é um espião, a guerra será inevitável. Natan, quase recuperado, arruma as suas coisas para ir embora da cidade dos Amorreus. Ele avisa a Lemuel e Siloé que não pode mais esperar. O servo de Orem diz que ele não vai a lugar nenhum sem antes falar com o comandante. Miriam encontra com Ur, que está andando em um local mais afastado. Ela pede perdão ao joalheiro, que corresponde com um beijo. Corá e Arão dizem para Moisés que Zur não foi encontrado. Josué chega ali e pergunta se os casamentos serão adiados. Bezalel conta ao Liabe que Zur sumiu. Seon diz a Orem que ele deve manter Natan em Esbon, pois é a arma que eles possuem contra os moabitas. Ana, impaciente, com o atraso no casamento. Betânia enfrenta Balaão e diz que se ele não procurar logo por sua filha, vai contar ao rei tudo sobre seus planos. Moisés pede a Zípora que dê a notícia para Jaque. Miriam chega com Ur, toda feliz, para se juntar aos outros noivos. Todos comemoram e Miriam começa a se preparar como noiva. Joquebede ajuda a filha. A Oliabe lamenta para Bezalel que Jaque deve estar arrasada. Zípora chega à tenda das irmãs, muito sentida, e conta a Jaque que Zur fugiu. Ela não aguenta emoção e desmaia. Balaão diz a Betânia que se ela revelar algo ao rei, os dois serão mortos. A Oliabe vai atrás de Jaque. Betânia conta a Helda que teve uma filha na época que era sacerdotisa e não teve coragem de sacrificá-la. A rainha diz que Balaque precisa saber da história. Jaque ainda é imóvel, tentando absorver a notícia que seu noivo fugiu. As irmãs a consolam e Zípora diz que os demais casamentos vão acontecer. Damarina fica a sós com Jaque e ela se desespera. Pergunta o que será dela e de seu filho. Os convidados já estão no local e alguns comentam o sumiço de Zur. A Oliabe entra apressado na tenda e pede para Damarina deixá-lo a sós com Jaque. Ele se declara, diz que sabe que não é o melhor momento, mas que pode assumi-la e se casar com ela naquele mesmo dia. Jaque conta que não o merece e diz que está grávida de Zur. Miriam está radiante e pronta para casar. Jaque pede que a Oliabe não comente com ninguém. Ele garante que assume a criança e pede que eles se casem naquele dia, para que ninguém saiba de nada. Jaque, emocionada, aceita. Balaque não gosta de saber que Bethânia e Balaão esconderam o assunto de sua filha e pergunta quem é o pai. Zípora entra no quarto com as irmãs e se depara com a Oliabe de mãos dadas com Jaque, os dois sorrindo. Ele avisa que pretende se casar com Jaque. Moisés diz a Oliabe que ele é um homem de coragem e concorda com o matrimônio. As noivas começam a entrar, os noivos já posicionados. Surpresa entre os convidados ao perceberem a troca de maridos de Jaque. A Oliabe olha apaixonado para Jaque, que está sem graça. Moisés inicia a cerimônia. Os Dez Mandamentos Capítulo 033 Quinta-feira, 07 de junho Todos ficam felizes e ansiosos com o casamento. Abigail, muito emocionada, é abraçada por Zelofead. Ada que lança olhares invejosos para Ana e Josué. Joquebede, emocionada, é abraçada por Arão. Sob Elpá, os noivos ficam diante de Moisés, já que com o olhar muito triste ao lado do feliz Oliabe. Simute muito nervoso e Jerusa pensa. Moisés se dirige diretamente aos casais e olha para cada um ao nomeá-los. Simute fica tonto e que cai ao chão. Balaão conta que Betânia era sacerdotisa de Azerá. Elda lança um olhar fulminante para Balaão. Betânia não se aguenta e dá um passo na direção do rei, em súplica sincera. Elda agora lança um olhar para Balaque. Ana se aproxima de Joana e a puxa para a dança. Arão com Joquebede observa Joana dançar sem cobiça, apenas admirando a graça da moça. Os casais passam entre os convidados, rumo às suas tendas sob os gritos de Mazel Tov e Palmas. Gaiji e Leila estão apaixonados e felizes. Simute e Jerusa deitados sem saber muito o que fazer. Miriam surpreende Ur, puxa contra si e derruba-o na cama. Josué e Ana estão amiciosos. É a primeira vez dos dois. Josué diante de Moisés termina de passar um relatório das buscas. Moisés decepcionado, mas seguro de sua decisão. Balaque finge interesse e preocupação com a dor de Betânia. Zí por a conversa com Jaque que reage com leve surpresa ao que houve da irmã. Oren voltando do palácio, nervoso e chateado após o encontro com Natan. Betânia deitada de costas numa maca é massageada por Emma. Zur chega e assusta Betânia. Os Dez Mandamentos Capítulo 034 Sexta-feira, 08 de junho, Betânia fica pasma diante de Zur e quer partir pra cima dele, mas é contida por Emma. Elda repreende Zur. Rei Balaque fica furioso com a volta de Zur ao palácio. Zur revela que tem um filho. Betânia está enfurecida e Emma tenta acalmá-la. Ur trabalha na bacia de bronze enquanto Eldade, Gaiji e Simut trabalham nos moldes. Miriam e Ur trocam olhares. Rafina Noemi e Arim Vengur e Miriam. Shibali desabafa sobre a falta que sente dos tempos que cozinhava no palácio. Moisés concentrado em suas tabuletas e em Trasipora, ela dá um beijo nele, mas ele a puxa para seu colo. Bezalel esculpe os querubins com Auliabe e Arão. Nababe e Abiú chegam bêbados e Arão fica arrasado. Ana e Josué se beijam. Corá e Abirão negociam com comerciantes. Zipora postoreia o rebanho com Jaque e da Marina. Zur caminha pelo corredor do palácio e Tânia surge por detrás de uma pilastra. Eles se beijam. Zipora fica chocada ao saber que Jaque estava grávida de Zur. Zipora conta a verdade para Auliabe sobre o estado de saúde de Jaque. Na tenda, Arão conversa com Joquebede preocupado com a presença dos filhos embriagados no trabal. Zur janta com Balaque, Elda e Balaão que recebe a missão de procurar por um homem chamado Natan e o matar.